O Cássia Palmeira Tem muitas vezes na vida do crente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que aproveitam grande Que o crente pensa até em parar Quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz meu filho eu estou aqui A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco no queimar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Em muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Diz que ele é como a ovelha Que quando é aprovado não reclama não E a prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé do cristão Quando a luta vem Ele não desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a bênção da mão A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Você pode adorar o grande e poderoso Senhor aqui essa noite Aleluia!